beleza vamos fazer aqui uma viagem no world simulador worldtrux simulador para android celular levar aqui vidro aqui vamos levar para bom jesus da serra e vamos já sair acabei de pegar o caminhão e colocar aqui né engatar aqui então vamos que vamos estrenar o caminho aqui vamos lá O que é isso? Eu não sei. Não sei. E aí Agora vamos lá agora não tranquilo E aqui, espero que não demore muito a chegar lá Porque não é tão longe Então vamos pisar, vamos andar Vamos rodar, né? Vamos estar com cuidado aqui Estamos com dois mil e poucos quilos aqui em cima da carreta Olha aí, que luxo Top demais, né? Carretando de vidro Olha aí Curva só aqui mesmo, ó Outra já Só pisar um pouquinho mais aqui que ele já vira Isso aqui, né? Estamos saindo aqui da cidade aqui Para entrar no BR aqui Tchau 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 É um dia devagarzinho aqui, conhecendo a estrada que a gente não conhece ainda Vamos trabalhar para nós Vamos comprar outra carreta Vamos comprar outro truque Começamos com esse pequeno aqui, mas o foco a gente conseguiu um grande Um motor maior, entendeu? Rapaz, esse cenário aqui é massa demais, olha só O gráfico O gráfico aqui é top demais Tem mais coisas aqui ainda, que ao decorrer Aí eu vou mostrando para vocês, entendeu? Esse aqui sendo o primeiro vídeo Vai ter mais aí, com mais coisas legais Coisas tops aí Então, dentro de jogos, assistimos isso aqui Assistir isso aqui, né? Vamos ficar na expectativa e quando tiver mais aí Para a galera assistir aí E aqui vocês que são patrão Vocês que mandam, entendeu? Eu só dirijo Só faço dirigir mesmo E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí E aqui vocês que mandam, eu vou te dar mais aí